Olá, eu hoje quero falar sobre uma proposta da nova direita que eu, enquanto mulher e mãe, adoro. Trata-se da licença de maternidade de 24 meses e apesar de termos chamado licença de maternidade porque, convenhamos, a maternidade impacta muito mais a vida da mulher do que a do homem, apesar disso é naturalmente extensível aos homens, aos pais, no caso, e naturalmente opcional. Esta proposta tem causado algum pânico junto das mulheres que nos seguem, que se questionam, mas então, ao fim de 24 meses de licença de maternidade, o mais provável é que eu regresso ao trabalho e não tenha exatamente as mesmas condições que eu tinha no ano passado e isso vai ajudar a discriminação contra as mulheres. Eu penso que isto é um falso problema e eu explico porquê. Que, por um lado, vamos lá ver, os empresários sabem que as mulheres, após a maternidade, e durante um período entre 18 e 24 meses, estão totalmente instáveis. Porque os miúdos vão à creche, porque os miúdos apanham doenças, porque é preciso ir à vacina, é preciso ir à consulta, é preciso amamentar. Então, na realidade, aquela funcionária já não está lá todo o tempo, já não está lá 100% durante aquele período. E então, o que eles dizem é, se for um posto que é substituível, o que eu prefiro, enquanto empresário, é que ela saia, efetivamente vai gozar da sua maternidade, vai cuidar do seu filho e, do lado da empresa, tem estabilidade com uma funcionária de substituição durante aqueles 24 meses. Portanto, este é um falso problema. Depois, há também quem se questiona sobre, então, mas como é que o Estado paga 24 meses de licença de maternidade? Atenção, nós hoje já beneficiamos de entre 120 e 150 dias. Portanto, não é uma diferença tão abismal quanto parece. Mas, na realidade, pensem que a mãe que não está no trabalho, que está à disposição do seu bebê, não manda o bebê para a creche. Não mandando o bebê para a creche, o que é que acontece? Temos mais lugares de creche disponíveis, menos custos para o Estado também. E, por outro lado, ela não vai ao hospital. Portanto, as crianças, pensem bem, as crianças ficam normalmente doentes quando estão no meio escolar, quando estão na creche. Em casas, as crianças raramente ficam doentes. Então, sabem aquela sobrecarga de inverno das doenças oportunistas, respiratórias, imaginem que nós temos isso implementado. Nós vamos reduzir significativamente o recurso às urgências que hoje têm nos causado imensos problemas com o Serviço Nacional de Saúde. E, atenção, não é o único problema do Serviço Nacional de Saúde, mas realmente é isso que tem acontecido. Daí que é só vantagens. É vantagens para as famílias, é vantagens para as empresas e é vantagens para o Estado. Agora falemos nas mulheres e nos bebês. Para as mulheres, é obviamente só vantagens, porque sabem aquilo da depressão pós-parto? Isso existe realmente. É cansaço, é falta de horas de sono, são aqueles 9 meses a levar com o bebê que acaba por nos absorver toda a energia. As mulheres precisam, efetivamente, de descanso para voltar a si, para voltar ao que eram, antes de serem mães. Para os bebês, é carinho, é afeto. É crescerem no meio, naqueles dois anos fundamentais para a sua saúde mental, para a sua saúde física, receberem aquele afeto da mãe e do pai, da família. É toda a atenção, é evitar ficar doentes. Aquela teoria que muitas vezes se defendeu, junto da classe médica, de que as crianças deviam ficar doentes cedo para ganhar imunidades. Está provado que isso é tudo falso. As crianças, quanto mais tarde ficarem doentes, mais tarde tomam medicamentos e, obviamente, isso tem, naturalmente, um impacto sobre a vida destas crianças no futuro. Bom, para o Estado, esta proposta da nova direita é um enorme incentivo à natalidade. Nós precisamos de trabalhar em conjunto empresários, mães, pais, o Estado, para incrementar a natalidade, porque o que está a acontecer de cadência demográfica é grave e precisa de ser tratado sobre pena de, daqui a uns anos, ser absolutamente insustentável o nosso modo de vida, porque não teremos portugueses suficientes para trabalhar, para contribuir, para que o país seja finalmente próspero.